O que é que pode ser feito? Vamos ver o que é feito. Ok, eu coloquei o serum com um antigo de sangue de Conor. Se você puder destruir os atomos que bloqueam os receptores de lindos, nós podemos fazer um antídoto, e então nós somos verdes. Como um pão. Como um pão inteligente. Então, como você está trabalhando para você? É bom! É ótimo, até mesmo. Só leva um pouco de se acostumbrado. Sim. Eu vou realmente pôr-la para os pés quando isso está terminando. Não será muito tempo agora. Aqui? Não. Há. 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 Espera. A estrutura parece não estabilidade para você? Hum. Há. 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 Nestaстрой Lock O que é isso? Ok. 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 O que é isso? Use os magnéticos para estabilizá-los. Como? Apenas... 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 Os aceleradores do Carvassal não têm boas do carvassal! Aí, tudo bem? Tem mais um conjunto de magnéticos em frente. Se você não estabilizá-los, vai destruir o sérum. Entendi. Vou ser sincero. Isto não me parece nada seguro. Não toque a linha, não toque a linha! Não... A estata está se chama de novas. Vamos fazer o final! Você fez o final, Pete! Nós estamos em casa livre! Vamos lá. Coa é isso? Provavelmente a desfavar desfavar. Veja o acelerador. A isso que funciona no motor. A faceta e legal. Não é bom. Agora, olha a quidão, Não. Isso é tudo bem. Fire. Você tem essa parte, eu vou pegar essa parte. Goto! Isso vai funcionar. Boa, boa. Estadio descarga devem ter feito nossos sensores de fogo. Eu vou tentar atingir eles manualmente. A antidote ainda está sendo feita? Deve ser. Mas se os fogos derrotam o acelerador, nós vamos perder. Prontos com a espalda. Não por muito tempo. Beleza. Não estou a ver. Ah, está ali. Outro fogo está fora. Como você está, Harry? Estou passando todos os seguros de segurança conhecido para o homem. Estou vivendo a vida na borda. Mas eu estava pensando. Há sempre uma coisa que acontece com qualquer grande atendimento. Este foi o nosso. Não nos engança. Não nos engança. Este é o último. Aconteceu! Então, você vai poderá-lo. Eu vou pegar a antidote e encontrar o Dr. Conner. Não é tão rápido. Há 67 passos de descanso. Se você for sair antes, nós vamos perder a antidote. Parece que vai ser um tempo. Estão hungry? Eu posso pegar uma pizza. Descute e pegue a antidote. Eu vou lidar com isso. Não consigo? Não consigo ficar preparados. O Dr. Conner é o único peito. Diga-me onde ele está. Deixe-o em nossos olhos. Eu espio alguns eletromagnéticos? Descute. O que é isso? Eu não vou fazer isso, mas eu não vou fazer isso. Por que eles estão aqui? Eles deveriam me traçar depois que eu tomei o serrum. Desculpe, Harry! Por que você me desculpe? Eu não me preocupo, você tem o seu sucesso. Passem-se. Oh, nossa, eu não vou fazer isso. Oh, ok. Estou muito emocionado sobre isso? Ok, este socio está... Eu me soubesse. Não podemos perder ele novamente. Poder você não, por favor? Eu gostaria de manter meus partidos pequenos. Eu pensei que Craven estava apenas para o Super. Por que eles estão aqui? Eles deveriam me traçar depois que eu tomei o serrum. Desculpe, Harry. Por que você me desculpe? Não se preocupe, você tem o sucesso. Passem-se. Não se preocupe, Harry. Que passo para você agora, Harry? Desculpe, Harry. O que é novo com você? Bem, eu só tenho uma extensão de minhas estudantes. Estou muito emocionado sobre isso. Estou muito bem. Estou muito bem. Estou muito bem. Estamos fazendo um bom progresso. Só 30 passos mais para o Antidote. Estou muito bem. Porque eu não acho que esses caras vão parar de vir. Estou muito bem. Ok... Estou muito bem. Estou muito bem. Estou muito bem. Ok... É quase quebrou o poder. Eu vou terminar e pegar o Antidote. Você precisa sair daqui. Eu não posso ir. Eu sou o único que... Cuidado! Eu não posso ir. 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 Você está tudo bem? Eu não posso ir. Eu vou ir para a sala de bairro. Eu posso fazer o próximo passo lá. Você está tudo bem? Sim. Eu me sinto incrível. Vamos fazer isso. Eu não posso ir. 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 Block Você faz me irritar isso realmente Eu não sabia que havia bairros nessas cerdas. Ok, antes de chegarmos ao negócio, tem algo que eu preciso te dizer. Estou fresca de cana. Alguém diz que ela não gostou da piada. Eles estão destruindo o laboratório. Eu pensei que era engraçado. Você sabe que todo esse dano não custa muito tempo. Talvez nós ainda mantemos um pouco como um pedaço de onda. Oh, caralho. Esses cerdos devem ser abrupta do acelerador. A espada está escraindo o túnel. Você ainda pode descer? O que é o antedote? Ainda está sendo feito, mas... É hora de começar a agarrar os dedos. Que espírito. Que espírito. É hora de começar a agarrar os dedos. Double attack. Só tem que me concentrar. Só tem que me concentrar. Só tem que me concentrar. E GG. 드�räfico... Bando. A órf de Mind. A Trilho in출ácia do andar no outro. Horrifico. Gostei. ala. O que é que vem ali agora? Vocês não viram o estrago que eu já fiz? Tenho certeza de que querem vir aqui? Não se preocupe com isso! Você precisa sair! Não. Há apenas alguns passos. Nós ainda podemos terminar o Anadote. Eu sei que nós podemos. Eu não sei. Eu não sei. Ah, que massaque. Então você gosta de derrotar as coisas? Eu não vou derrotar a sua cara! Não. O Peter virou o vosso final. Não. Você não vai desistir de vir aqui. Rápido. Structural collapse imminent. Avasculate imediatamente. Você ouve isso, Harry? Não mais tempo. Eu sei. Eu sei. Eu estou na última duas camadas. Abreaz. 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 Nao. Abreaz. Em quando. Abreaz. Sua as camadas. O que é isso? Dê-me um segundo! 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 Dê-me um segundo!